E olha, depois das eleições, as análises agora ficam com o campo da transição em muitos setores. E a maior prioridade para os eleitores é a situação econômica do país. Para entender melhor os desafios que Lula vai ter, já a partir de 1º de janeiro, a gente conversa agora ao vivo com o economista Joelson Sampaio. Joelson, boa tarde, seja bem-vindo ao Conexão Record News. Você acha que o desafio é grande, tanto pela formação do Congresso, quanto pelo cenário internacional? O que pesa mais, hein? Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Heródoto. Bom, nós temos aí um cenário, como você já antecipou, bastante desafiador, por dois motivos. Um motivo interno, que é uma expectativa de menos crescimento econômico, aumento de gastos até prometidos na campanha, e um cenário externo com um resultado esperado também de crescimento econômico bastante negativo. Então, quando a gente olha a Europa, nós temos aí uma expectativa de recessão, menos crescimento para os Estados Unidos, menos crescimento para a China, e tudo isso afeta o Brasil. Então, certamente, esse componente externo tem um peso muito importante para o nosso crescimento econômico de 2023. Agora, tem uma questão interna que é nossa e que a gente precisa resolver, que é essa questão do que se espera em relação à condução econômica diante já das propostas que a gente teve ao longo da campanha eleitoral. Joelson, uma outra questão, acho que é interessante, e a gente acompanhou isso aqui durante os debates eleitorais, inclusive, que foi feito aqui na Record. Lembrando o seguinte, um dos candidatos, no caso o Bolsonaro, é favorável a privatizações de empresas estatais. Pelo menos duas estavam na mira. Uma é o Correio, que está parado lá no Congresso Nacional, e o outro era a possibilidade, se ele fosse reeleito, de privatizar a Petrobras. Já o outro lado, que é o presidente Lula, também na campanha eleitoral, disse que, primeiro ele falou que ia reestatizar, depois acho que pensou bem, e disse que nós não vamos estatizar mais nada. Quer dizer que, portanto, o Correio e a Petrobras não devem ser reestatizados. Você acha que o mercado está avaliando isso, ou seja, de uma economia com maior controle do Estado e não de rédeas soltas, como foi a política do atual ministro da Economia, Paulo Guedes? O mercado aguarda com muita cautela, Heródoto, a condução econômica para o próximo governo, principalmente porque tem muita incerteza. Em relação a esse ponto que você colocou, a gente pode até antecipar que tem aí já uma certa clareza em relação ao que é esperado de condução. A gente tende a observar menos esse processo de desestatização e privatização de companhias estatais. Então, a pergunta que fica é como vai ser a condução das estatais, ou seja, a gente teve já problemas passados graves com as estatais. E a outra questão que fica também é como vai ser conciliada essa questão do avanço de PPPs e concessões, que foi também uma pauta forte do governo Bolsonaro, que inclusive ajudou a eleger o atual governador do Estado de São Paulo, que era o ministro Tarcísio, enfim, então ministro de infraestrutura do governo Bolsonaro. Então, essas incertezas ainda pairam pelo ar, mas a questão da condução das estatais, a gente não vai ter provavelmente um programa de desestatização, como a gente teve nos últimos quatro anos. A questão que fica é como vai ser a condução das estatais, ou seja, dado que a gente vai continuar tendo as estatais, como que vai ser feita essa condução na gestão dessas empresas que são importantes aí, atuam em setores estratégicos para a nossa economia. João Elson, como a nossa economia recebeu o primeiro impacto, o primeiro reflexo, vamos dizer assim, da vitória de Lula? Eu pergunto isso porque o dólar hoje opera em queda em mais de 1%, né? Ibovespa, nesse momento, está em queda de 0,87%, mas uma hora atrás até tinha uma leve alta de cerca de 0,25%. Qual que é a análise que a gente faz desse primeiro dia? Excelente pergunta, Kelly. O mercado hoje tem exatamente o que a gente esperava para o primeiro dia de resultado da eleição, pós-eleição, né, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem um cenário de incerteza, maior volatilidade. A gente começou o dia com a bolsa em queda, depois a bolsa subiu e agora a bolsa caiu novamente. No mesmo cenário a gente observou o dólar, né? Ou seja, a gente tem um cenário que o dólar se valorizou no início do dia, e agora ele está em queda. Tudo isso traz, em resumo, uma incerteza, uma volatilidade que vai permanecer até o final do ano. Primeira, digamos que, clareza que a gente espera que haja daqui a uma frente em relação ao próximo governo, em relação a quais são as pessoas que vão conduzir a política econômica, né? Ou seja, você pode ter aí diversas orientações e até mesmo trajetórias a depender de quem seja indicado. Então, esse sinal hoje é o mais importante esperado do mercado, tá? Então, hoje o mercado espera um nome para a condução da política econômica. Depois, o segundo passo, que vai também ser cobrado aí por parte do mercado, é essa questão de como que o governo vai conciliar um ano de menos crescimento, com uma expansão de gastos públicos, né? Até porque nós temos várias promessas de campanha que impactam o orçamento público. E aí o desafio é como conciliar, né? Essa questão dos gastos para 2023 com um crescimento menor esperado hoje, né? Para 2023. Jô, o senhor vai falar um pouquinho também para o pessoal que tem o carnezinho, né? Que comprou as coisas a prazo e está pagando uma quantidade de juros alta, né? Nossa taxa selic está em 13,75%. Durante a campanha, e várias vezes o Lula bateu bastante dizendo que essa taxa de juros é sustentável, é muito alto. E isso acaba caindo principalmente em cima da população mais pobre. No passado, nós tivemos uma intervenção política no Banco Central, você lembra ou não? Quando a taxa de juros, através de uma caretada, caiu, acho que de 12 para 7, por aí afora. E aí, essa independência do Banco Central para ou continua na sua opinião? Geraldo, a minha leitura e dado todo o aprendizado que o Brasil teve, é que a independência precisa continuar, deve continuar. E eu diria, apostaria que será mantida, tá? Porque o custo de uma intervenção no Banco Central é muito maior e a gente já pagou esse custo. Então, o que a gente espera é que o Brasil não volte nos mesmos erros do passado. O grande desafio é que a gente tenha aí um cenário de juros altos, né? Com um 2023 com uma expectativa também de pressão inflacionária, ou seja, o que tende a permanecer aí uma trajetória do ponto de vista de juros, né? Para as famílias que têm aí suas dívidas. Lembrando que o Brasil hoje tem um problema de superendividamento das famílias brasileiras, principalmente as de menor renda. Então, ou seja, nós temos já um problema que é dado para o 2023, de ter um endividamento muito elevado, principalmente para as famílias de menor renda. E esse endividamento, ele é sempre pressionado, né? Sempre pressionado por uma alta da taxa de juros. Então, para o ano que vem, a gente espera que a taxa de juros tenha aí um arrefecimento, por conta já da inflação ter se arrefecido, enfim, ter caído. Mas ela ainda continuará no nível elevado. Isso que é importante aí para os telespectadores se atentarem. Para 2023, a gente espera que tenha aí uma taxa de juros menor, mas ainda assim elevada para os padrões do Brasil. É, inclusive, né, Joelson, o Banco Central já havia alertado que seria muito difícil diminuir a taxa de juros antes de junho, por exemplo. Já tinha tido esse alerta. Nesse cenário, o presidente eleito Lula disse que é preciso focar numa área estratégica, que é justamente a moradia, né, a habitação. Só que se a gente tem taxas de juros altas, sem cenário ainda de ter um alívio para diminuir, como é que você vai viabilizar a casa própria na prática, né? Isso fica também uma questão, um desafio, sendo que é um problema mundial. A gente vê nos Estados Unidos, inclusive, né, um país rico, a gente nem precisa explicar muito da economia americana, mas que enfrenta um forte impacto, uma inflação alta e por lá já tem gente com dificuldade em pagar a prestação. Então, esse seria um grande desafio também, cumprir essa promessa de viabilizar os programas habitacionais num período de juros altos? Excelente, cara. O que a gente tem daqui para frente é esse desafio, né, de conseguir colocar para o eleitor em prática todas as promessas que foram feitas. E por que é um desafio, né? Tem o desafio da casa própria, tem o desafio do imposto de renda para as famílias que ganham até 5 mil reais. A gente consegue ter uma política que concilia ali uma taxa de juros alta com financiamento mais barato? A gente consegue, a gente já teve. Que é ter um subsídio aí para uma faixa de renda, para um certo tipo de programa popular para moradia. A questão é quem paga a conta é esse desafio que é colocado para o próximo governo, tá? É como que a gente vai conseguir conciliar esse cenário mais desafiador do ponto de vista econômico, com aperto orçamentário, com essa expansão de gastos. Ou seja, se eu tenho um programa de subsídio, por exemplo, para moradia popular, quem vai pagar essa conta? De onde vem esse dinheiro? Como fazer isso? Hoje é a grande questão. E, por enquanto, não tem nada claro de como será feito, não tem nada definido. Qual vai ser a direção do governo? E aí, ele vai ter um dilema. Ou não cumpre o que foi prometido, ou vai ter que trazer aí uma solução para equacionar esse desafio fiscal que o Brasil já tem para 2023. Jolson, durante a campanha, o candidato vencedor, o ex-presidente Lula, tratou muito também do salário mínimo. E a gente sabe que o salário mínimo não só serve de base, né? Para o mercado, de uma maneira geral, das pessoas contratadas, mas principalmente para os aposentados e pensionistas. Mais de 23 milhões de aposentados recebem um único salário mínimo para sobreviver da Previdência Social. Por várias razões, mas recebem um salário só. No passado, esse salário mínimo tinha um crescimento real, ou seja, acima da inflação. Voltou a falar disso agora, que o salário mínimo vai voltar novamente a ter um crescimento acima da inflação. A pergunta é o seguinte, de onde vai vir essa grana para custear isso, hein? Pois é, Heródoto, a gente tem aí, essa é mais uma promessa também, né? De você trazer aí um ganho real para o salário mínimo, enfim. E se você pensar do ponto de vista de política social, faz todo sentido, enfim. São geralmente famílias de maior vulnerabilidade social. A grande questão é que você trouxe como que vai ser feito isso, como que o governo pretende viabilizar esse tipo de política. E, por enquanto, a gente não tem nenhuma clareza em relação a como que vai ser feita essa equalização, de onde vai ser esse dinheiro, para dentro do orçamento poder aí dar conta, né? Desse gasto adicional que a gente teria com o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Por quê? A gente teria espaço para isso se a gente tivesse um cenário econômico mais favorável. Então, a gente teria aí até uma outra conversa se a gente estivesse falando de um PIB crescendo, a 4%, 5%, 6%, com o cenário externo muito mais favorável. Não é o caso que a gente tem para 2023 hoje, né? Nós temos um cenário muito mais desafiador, com baixo crescimento econômico para o mundo e para o Brasil também. E aí, dito isso, a gente tem esse desafio, que é o que a gente sempre fala para as pessoas, para as famílias, né? Você precisa sempre equalizar a receita com gastos. Então, toda vez que você traz um gasto adicional, você tem que ter uma contrapartida na receita, senão você passa a ter aí um déficit na sua conta, no seu orçamento familiar e não é diferente para o governo. O que muda aqui em relação às famílias é que quando o governo faz isso, ele aumenta o risco da economia, ele aumenta a incerteza da economia e aí a gente começa a ter vários e graves problemas econômicos, com aumento da taxa de juros, valorização do câmbio, queda da bolsa e isso acaba trazendo um cenário mais desafiador do ponto de vista econômico. Quando é família, a gente resolve em casa. Quando é governo, a gente afeta todo mundo. Exatamente. Por isso que a gente tem que se informar, né, Joelson, até para saber qual que é a tendência, para onde a economia vai e todo mundo já se organizar. A gente deve reforçar só também o seguinte, né? Um ano difícil, 2023 vai ser um ano difícil não só para o Brasil, mas mundialmente, né? Muito impactado pela guerra, né? A gente já vinha de uma pandemia, então é um cenário muito, muito desafiador. Muito obrigada, Joelson, pela informação, pela participação. Uma boa tarde para você e até a próxima. Boa tarde.